Olá amigos da sublimação, meu nome é Matheus Coço e você está no canal Mário e Marias. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma diferença de produção, de produtos, de criação que muita gente tem, muitos que estão começando na área da sublimação ou do transfer ou já está há algum tempo na área e ainda fica confuso com algum tipo de processo de produção de cada setor. Nós vamos falar sobre sublimação e transfer laser. É parecido? Tem alguma coisa uma a ver com a outra? Não? Então, bota uma coisa na cabeça, vai chegar num determinado momento que você vai ver no mercado produtos feitos por sublimação e produtos feitos por transfer laser. Então eu já digo para vocês, cada um te leva para um lado. Ah, mas tem gente que trabalha com os dois, e eu trabalho com os dois, só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gente, está calor aqui, hein? Deixa eu diminuir esse ar. Cidade do interior não é fácil, não. Bom, então vamos lá. Sublimação. Está aqui. É uma bifurcação quando você for trabalhar. Vai fazer um trabalho de sublimação, você tem que comprar um tipo de equipamento, usar um tipo de matéria-prima para esse lado, para a sublimação. Transfer laser. Outra coisa totalmente diferente. Tá? Mesmo que você trabalhe com os dois, são dois processos diferentes. Então, finalmente, vamos falar. Sublimação. Você vai usar impressora jato de tinta, normalmente da Epson. Tá? E você vai adaptar, você vai tirar a tinta corante, que está na impressora jato de tinta, e vai colocar uma tinta própria para a sublimação. Tá? Então, a impressora é jato de tinta, e você, para aplicar a arte, você vai usar uma prensa plana, ou uma prensa cilíndrica, para fazer caneca, uma prensa plana para fazer camiseta, almofada, chinelo, tem prensas 3D, etc. Então, isso é sublimação. Você vai transferir uma tinta sublimática para tecido, para porcelana, para materiais chinelo, esse tipo de coisa. Esse é o processo de sublimação. Transfer laser. Você precisa de uma impressora a laser, de preferência, gosto meu, HP, colorida, que usa toner, e não tinta, não tinta corante, é toner, é pó. E para você, você vai imprimir, e para você transferir a arte para o material, que em 99% dos casos, é o plástico rígido, o acrílico, para você transferir, você precisa de uma prensa cilíndrica, giratória, de preferência. Tem aquelas fixas, né? Mas não recomendo mais. Então, você tem uma prensa cilíndrica, igual essa que você está vendo aqui, ó. Nós vamos mostrar aí no vídeo, as diferenças. Só para informativo, essa é uma impressora jato de tinta Epson, L1300, ok? Nela, eu imprimo com papel sublimático, tá? Ela tem um tamanho A3, ela eu imprimo para sublimação. Para utilizar o processo de sublimação, a gente usa as prensas térmicas, tá vendo? Igual essa da máquina Tec, que é uma prensa plana, essa outra minha aqui, que é uma prensa maior, também plana, ok? Ou também a prensa cilíndrica de caneca, essa tradicionalzinha aqui, ó, que é a que sai mais. Para transfer laser, eu uso a HP, olha o modelinho que eu uso, eu super indico, legal, eu uso um papel próprio também, um papel para transfer laser próprio, tá? Então, para transfer laser, não é a jato de tinta, é a impressora laser. E para finalizar, para aplicar o processo de transfer laser, eu uso essa máquina Giro, tá vendo? Tá contra a luz aqui, aí, ó. Já tá bem gasto, ó. Vou até fazer um vídeo falando sobre a troca da manta de silicone. Então, esse aqui é onde eu finalizo a transfer laser, tá ok? Então, essa é a diferença principal. Você entendeu? Então, se você imprimir uma folha sublimática para aplicar num material plástico rígido, não vai dar certo. Se você imprimir numa impressora laser e quiser sublimar, não dá certo. Entendeu? Existem adaptações, mas aí não vamos entrar nesse detalhe. Então, gente, sublimação tá aqui e transfer laser tá aqui. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, você precisa aprender se especializar em sublimação, você vai trabalhar com impressora jato de tinta ou a impressora própria sublimática da Epson, da linha Suricolor, aí ela já vem pronta para sublimação, mas é impressoras de 20, 30 mil para cima. Essas nossas caseiras, digamos assim, adaptadas, que é a 3, a 4, são tintas originalmente jato de tinta, book ink, né? Que você põe a tinta sublimática. Digital, transfera laser, o nome já diz, você vai usar impressora laser. Então, assim, são materiais diferentes. Então, eu tô batendo bem nessa tecla para vocês entenderem que eu vejo muita pergunta para mim no grupo, no Facebook, no curso que a gente dá. Ah, eu tenho uma impressora laser, eu posso fazer sublimação? Não, não pode. Tem que comprar uma impressora jato de tinta. Ah, eu tenho uma impressora jato de tinta, posso fazer copo long drink? Pode, mas você tem que fazer pelo processo de sublimação, que é um custo maior, leva mais tempo, porque o copo, ele tem que ter uma resina própria para sublimação. Na laser, quando o material é rígido, acrílico, aplica direto. Existem alguns materiais plásticos mole, como squeeze, alguns plastiquinhos mole, que você precisa aplicar um prime, uma resina prime, de aderência. Então são duas coisas diferentes. Então esse vídeo é rápido, não quero prolongar, é só para te informar, você que está iniciando, você que tem dúvida ainda. São duas coisas diferentes, sublimação, transfer laser. Ok? Você precisa investir em materiais diferentes, o processo pode ser até semelhante, mas são produtos, matérias-primas, diferentes. Ok? Então, gente, essa é a dica desse vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo, às vezes eu não consigo responder a todos, mas eu tento. Tem o nosso curso aí embaixo, no nosso curso tem os dois processos, tá? Nesse nosso curso. Então, gente, é isso aí, boas vendas! tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri